O Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Luanda, Dom Zéferino Zeca Martins, enalteceu na quinta-feira o contributo do cardeal Dom Alexandre do Nascimento na expansão do Evangelho e democratização do país. O prelado que falava na missa que visou celebrar os 93 anos de Dom Alexandre do Nascimento, assinalado a 1 de março, destacou a participação do cardeal em vários acontecimentos. Pela reabertura da Rádio Eclésia, pela restauração do passo aqui episcopal e do seminário Arquidiocesano de Luanda, pela restauração da Caritas Arquidiocesana, pelos exercícios espirituais que, como primeiro e único angolano, pregaste-se à sua santidade o Papa João Paulo II. Agradecer-vos por ter desexercido a presidência da Caritas Internacional, dando ao conhecer o nome da nossa nação, num dos momentos cruciais da nossa história. Por outro lado, o secretário de Estado da Comunicação Social, Célcio Malavolonek, realçou o empenho do cardeal para o fim da guerra em Angola. Seja como bispo de Malange, mas principalmente como arcebispo de Luanda, do Lubango e de Luanda, e presidente da Conferência Episcopal, de Angolação também, em que ele bateu-se muito, primeiro para o fim da guerra civil, de má memória que nos dividiu durante 27 anos, e depois pela pacificação dos espíritos, no sentido de que todos nos aceitássemos como irmãos. No final da missa, o cardeal foi contemplado com várias mensagens de homenagem, bem como agraciado com dois quadros. Dom Alexandre do Nascimento nasceu em Malange, a 1 de março de 1925. Foi ordenado padre em 1952. Logo depois, tornou-se professor de teologia dogmática no Seminário Maior de Luanda. Quando começou a guerra civil em Angola, em 1961, exilou-se em Lisboa, Portugal, de onde voltaria 10 anos depois. Foi ordenado bispo em 31 de agosto de 1975, na Diocese de Malange. Em 1977, foi nomeado arcebispo de Lubango, sendo elevado a cardeal em 2 de fevereiro de 1983, pelo Papa João Paulo II. Foi arcebispo de Luanda, de 16 de fevereiro de 1986, a 23 de janeiro de 2001, quando resignou. Atualmente é arcebispo em mérito da mesma arquidiocese. Foi também presidente da Conferência Episcopal de Angola e Santo Mê, entre 1990 e 1997. Em 5 de junho de 2015, ingressou na Ordem dos Dominicanos.